E eu sei que você aí, meu amor, gosta desse tipo de vídeo, dá o seu like, o like né, Catochinho? Espertamente, uma mente esperta. Espertamente, por quê? Porque você vai deixar aqui, meu amor, se você gosta desse tipo de conteúdo ou não, e a sua opinião é muito importante para nós. Lembrando, não é recomendação, a gente traz aqui fatos e argumentos. A primeira ação é ela, é a famosa, a querida, que todo mundo fala que tem torcida organizada, qual que é? Oi! Oi, BR3, muita gente falando. Todo mundo sabe, Oi, empresa de telecomunicações, falando sobre um planejamento, uma organização diferente, mas a gente sabe que a empresa ainda está em recuperação judicial. E muitos investidores acreditam que até o primeiro trimestre de 2022, a Oi vai sair da recuperação judicial. E a gente torce para isso, né, Catochinho? Torcemos muito. A gente quer mais é que a Oi voe. PVP da Oi está em 0,99. Lembrando, pessoal, a gente traz aqui o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial da empresa, mas não é o único indicador que a gente vê para avaliar se uma ação vale a pena ter na carteira ou se vale a pena comprar. É um dos indicadores, então você aí estuda a empresa, estuda outros indicadores, mas segundo o PVP abaixo de 1, 0,99, a Oi está barata. Em nono lugar vem ela, Ezetec, que está aí no ramo de construção. Vamos colocar na tela os indicadores fundamentalistas da Ezetec. A empresa tem um PL de 8,98, Roic de 6,57%, Roic de 11,02, pagou aí nos últimos 12 meses um dividend yield de 2,27% e está com PVP abaixo de 1 em 0,99. Em oitavo lugar vem ela, Cirela, que é uma das maiores aí que está no setor de construção. Ela que faz a incorporação de empreendimentos residenciais. E agora sim na tela, Catochinho. Está na tela? Está no canal? Está aí indicadores fundamentalistas da Cirela. A empresa tem um PL de 2,75, excelente PL, Roic de 21,69%, o Roic de 35,62%, pagou nos últimos 12 meses um dividend yield, Catochinho, muito bom de 18,14% e está com PVP abaixo de 1 em 0,98. Em sétimo lugar vem ela, TriSul, que também está aí no setor de incorporação, que também tem aí, incorpora em São Paulo, incorpora no Distrito Federal, Catochinho. Agora sim, está aí na tela, de olho no lance, indicadores fundamentalistas da TriSul. O PL em 6,73%, o Roic 10,94%, o Roic de 14,18%, entregou nos últimos 12 meses um dividend yield de 3,85% e o PVP abaixo de 1 em 0,96. E a nossa top 6 de hoje é ela, a Uzi Minas, Uzi Minas que está aí no ramo siderúrgico, a gente ouviu muito falar sobre aço esse ano, né Catochinho? Verdade. E está aí a Uzi Minas. Agora sim, indicadores fundamentalistas, coloca na tela Uzi Minas. Seu PL está em 2,63%, o Roic de 24,18%, Roic de 33,75%, entregou dividend yield aí de 7,95%, PVP abaixo de 1, indicando que está barata em 0,89. Em top 5 vem ela, Copasa, ela que está aí no setor de saneamento, setor perene e que tem a sede localizada em Belo Horizonte. Lembrando, Copasa tem uma parte estatal, tem o dedo do Estado, é bom a gente falar aqui, tá bom gente? Agora, meu amor, indicadores fundamentalistas da Copasa na tela. PL em 5,43%, o ROIC de 14,21%, Roic de 10,45%. Nos últimos 12 meses, pagou um dividendo muito bom de 22,53% e está com o PVP bem abaixo de 1 em 0,77. Em quarto lugar está ela, a Copel, que faz aí geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. Certo, menininho? Certo. Agora, vamos colocar na tela? Indicadores fundamentalistas da Copel. PL em 4,33%, ROIC de 17,45%. Ela pagou um dividendo nos últimos 12 meses de 24,68% de dividendo altíssimo e o PVP também está abaixo de 1 em 0,76. Agora, Catoche, é o seguinte, para investir, já começa, meu amor, não é, ah, vou começar amanhã, depois de amanhã, a Bolsa de Valores é impossível, não é. E tambores ligados, top 3, com a medalha de bronze, vem ela em terceiro lugar, C&A. Todo mundo conhece a C&A, né, Catoche? Todo mundo sabe. Você zanza de um lado do shopping, zanza do outro, tem lá a C&A, faz roupa, tem roupa lá, tem acessórios, tem até celular. Você sabia disso, Catoche? Sabia. E detalhe, tem o cartão C&A, né, Catoche? Tem. Tem o cartão C&A, você compra lá, enfim, divide em 12 vezes. Todo mundo conhece a C&A, mas agora, indicadores fundamentalistas aí na tela. PL está em 159,79, o ROIC de 1,08%, ROE de 0,46%, Dividendid entregou aí nos últimos 12 meses 1,97% e o PVP abaixo de 1 também, 0,73. E você aí, comenta, amor, tá curtindo o vídeo? Isso é importante pra nós. E, detalhe, se você caiu assim, né, às vezes uma pessoa caiu para quedas aqui, foi com a minha cara e tal, você vem aqui, se inscreve, ativa o sininho e continua no canal. Não é ver um vídeo ou dois, vem aqui e assiste todos pra você aprender. Agora sim a gente vai falar quem está na medalha de prata, em segundo lugar. Mas, lembrando, antes de mais nada, pessoal, coloca na tela aí, Catoche. Não é recomendação de compra, meu amor, a gente traz aqui fatos pra que depois você estude com calma as empresas. Em segundo lugar está ela, o Banco do Brasil. Banco forte no agro, o banco mais antigo do Brasil. É um banco que tem caixa, todo mundo tá falando, né, Catoche? Não tem, não tem como, é um banco que tem lucro. Só pra vocês terem ideia, tem 1,4 trilhão, tá, Catoche? Em ativos. Eita! Coisa boa, hein? Vamos aos indicadores fundamentalistas do Banco do Brasil. PL em 5,27, excelente PL, tem um ROI aí de 11,73%, entregou um dividend yield nos últimos 12 meses de 6,88% e o PVP está bem abaixo de 1,0,62%. E agora sim com a medalha de ouro, Catoche. Em primeiro lugar, olha pra mim, de olho no lance, está ela, a empresa Valide. Valide que está ligada aí à segurança digital, formas de pagamento, então anota aí em primeiro lugar Valide. Vamos lá, na tela, de olho no lance, indicadores fundamentalistas da Valide. PL está em menos 8,31%, ROI, menos 7,03%, entregou um dividend yield nos últimos 12 meses de 7,79%, está com o PVP bem abaixo de 1,0,58%, ou seja, um desconto de 42% em relação ao valor patrimonial. Agora eu quero que você comente aqui embaixo pra mim, que a gente quer saber, né, Catoche? Nós também queríamos saber, você aí, está de olho em alguma empresa que você acha que está barata? Ações que você está comprando, está de olho barata? Comenta aqui embaixo com a gente no vídeo. Certo, menininho? Certo.